O prefeito acabou de autorizar obras aí no bairro Quinta da Lagoa, atenção os moradores do bairro Quinta da Lagoa, né? Depois de tanto tempo de espera, aguardando, enfim, o bairro agora vai receber essas obras de infraestrutura. Vamos ao vivo com o Flávio Veras, que já está com o prefeito Ângelo Guerreiro. Flávio, bom dia pra você, bom dia ao prefeito Ângelo Guerreiro. Começando a sexta-feira com essa temperatura super agradável e uma notícia maravilhosa para os moradores do bairro Quinta da Lagoa. Ana Cristina, você sabe como o prefeito de Três Lagoas é, ele deu uma fugidinha aqui, mas a gente já vai pegar ele, o Ângelo Guerreiro, ele já está vindo aqui chegando. É o seguinte, é uma obra de infraestrutura, drenagem e também asfalto, é uma demanda antiga aqui dos moradores do Quinta da Lagoa. O prefeito acabou de fazer a assinatura aí da ordem de serviço para a empresa que vai executar. Prefeito, me fala um pouquinho sobre a importância dessa obra. O senhor estava falando que essas obras de drenagem, elas são importantes, porque apesar de ficar embaixo da terra que ninguém vê, mas ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade, para o conforto dos moradores, né prefeito? Me fala um pouquinho da importância dessa obra e o quanto ela custou e quem vai realizar ela. Com certeza. Primeiramente, cumprimentar a Ana Cristina em seu nome, cumprimentar a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas e desejar uma excelente sexta-feira, que sextou, sextou hoje, né Ana? E um bom final de semana, todos os três lagos, não para todos os dias aí praticamente nós estamos destacando as grandes obras importantes em nosso município. E novamente, dando continuidade nas assinaturas, né Ana? Na Avenida Rosário Congro, após a Avenida Ranufo Marques Leal, deixar bem esclarecido, Ana, que essa primeira etapa, esse primeiro projeto que foi desenvolvido é entre essa parte da Rosário Congro, Capitão Olímpio Mancines, Ranufo Marques Leal e Avenida João Tomes. Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, para que as pessoas talvez não imaginem que é após a João Tomes. Então, nós já estamos na segunda etapa, dando continuidade no projeto da continuidade da Rosário Congro, tá? Após a João Tomes. É a segunda etapa. Então, essa área aqui, Ana e a todos os ouvintes e aos moradores do bairro Quinta da Lagoa, né? Ela foi contemplada não apenas com a pavimentação, mas o essencial, que é a drenagem, que é, aqui essa região é uma bacia, A drenagem daqui, ela vai ser canalizada, ela vai cortar a Ranufo Marques Leal, vai cortar o bairro Jardim Brasília e ela vai desaguar na galeria do bairro Jardim Brasília. Então, era uma obra que já era para ter sido assinada a autorização, mas tivemos alguns impasses aonde nós estaríamos colocando essa água dessa drenagem. Certo. Ana, quer fazer alguma pergunta aqui para o prefeito sobre essa obra? Sim, sim. Ô prefeito, agora com a pavimentação dessas ruas, será possível instalar, então, o tão esperado semáforo, que a gente vem falando bastante, aí no cruzamento da Rosário Congro com a Ranufo Marques Leal? É uma reivindicação tão antiga desses moradores e muito bom a gente poder estar anunciando nesta manhã de sexta-feira, começando 1º de abril, com obras de infraestrutura, 13 milhões de investimentos só aí nessa região da cidade, só no bairro Quinta da Lagoa, fora outras obras que estão sendo executadas na cidade, investimentos muito importantes para Três Lagoas. Então, eu gostaria de saber sobre este semáforo e também sobre a execução dessas outras obras aí, que somam mais de 30 milhões de reais em obras em execução, né? Sim, Ana, é muito mais. Nós temos aí, hoje, podemos dizer, entre convênios com o governador do Estado e de amendas parlamentares, hoje nós chegamos aí na casa acima de 150 milhões, Três Lagoas, assediando aí em obras, tá? Com as grandes macro-drenagem, pavimentação e recapiamento. É muito bem colocado a sua pergunta referente ao semáforo aí na Avenida Ranufo Marques Leal, Avenida Ranufo Marques Leal. Eu confesso a você, Ana, e a todos os ouvintes que eu vou deitar falando Ranufo Marques Leal, levanto falando Ranufo Marques Leal, pela minha decepção ali, até por conta sempre aproveitando esse gancho e reforçando, e comentando, explicando para a população que a Avenida Ranufo Marques Leal não é de competência do município de Três Lagoas, ela é de competência diretamente do DENIT, que pertence ao federal, né? Então, nós temos um superintendente do Estado, eu, pessoa, gente boa demais, nos atendem, mas não tem recurso para poder estar fazendo melhoria na Avenida. Já estou trabalhando num projeto para que nós assumimos, que não seria justo também, né, Ana? Mas eu não posso passar, deixar Três Lagoas, passar vergonha que as pessoas que cortam, que entram no nosso Estado, né, que é o cartão postal, é a nossa Três Lagoas, passar por buracos. Mas tá bom, eu já protocolei, alguns tempos atrás, com o superintendente Euro, a autorização do semáforo. Chegou na semana passada, ô Ana, já trabalhamos com projetos antecipados. Esse projeto da Quinta da Lagoa tem dois anos que nós estamos trabalhando em cima. Então, demora quando, primeiramente, é um estudo de viabilidade, após o estudo, o desenvolvimento do projeto, faz as correções, os engenheiros fazem as correções do projeto. Nós começamos esse projeto com 8 milhões e 900 por conta da pandemia, que tudo houve aumento, cbeuquecimento e combustível. A obra ultrapassa 13 milhões. Olha quanto que nós perdemos. Mas a notícia boa, Ana, que você fez a pergunta, foi autorizado para nós já instalarmos o semáforo. Então, nós estaremos já, já autorizei o departamento a fazer a aquisição, não somente dele, mas também aqui da João Tomes também, aonde vai ser um cruzamento intenso por conta dessa obra da Rosário Congro. Automaticamente, nós já temos que termos a visão na Avenida João Tomes, da instalação do outro semáforo, porque nós tiramos o problema de um lado e transferimos para o outro. Então, já une tudo, é um projeto unificado. Zé, Flávio, eu quero aproveitar aqui e perguntar para o prefeito, porque, prefeito, o seu secretariado está deixando a prefeitura, três secretários de uma vez só, prefeito. Como que o senhor explica essa baixa no seu secretariado? Eu não vejo como baixa, eu discordo com você, tá? Com todo respeito. Aqui nós temos, para mim, fazer qualquer transferência, nenhum secretário, eu já tenho outro paralelo preparado para dar continuidade. Então, não tenho nenhum, em exceto, agronegócio que vai ser diferenciado, tá? Então, eu, com todo respeito, eu não desconsidero baixa no meu secretariado, tá, Ana? São pessoas que eu estou repondo de alta minha confiança e já conhecedor da pasta. E esses secretários estão deixando o cargo porque vão disputar as eleições deste ano, prefeito? Sim, nós temos trabalhado numa projeção para Três Lagoas, tá? Então, é muito importante, hoje nós estamos num ano, período eleitoral, né? Um ano eleitoral que Três Lagoas tem ganhado muito pela credibilidade política e nós temos que fazermos parte dessa democracia, temos que fazermos parte desse projeto, porque nós queremos darmos continuidade ainda mais em recurso para Três Lagoas e para nós termos recurso para Três Lagoas, nós temos que termos representantes de Três Lagoas. Esse é o projeto, então, trabalhamos com visão, visionário. Com visão, podemos dizer, visão de águia, não de pardal, né? Águia sobrevoa alto e enxerga com longa distância. Pardal sobrevoa baixo com curta distância. E tem alguns que têm visão de curruíla, que é mais baixo do que pardal ainda. Tá certo, prefeito. O pessoal está perguntando aqui na live, E o prefeito vai deixar a prefeitura? O senhor já havia declarado que não, permanece prefeito de Três Lagoas, né? Permanece prefeito de Três Lagoas, né? É, muitos diziam, né, Ana? Muitos comentaram, comentavam que o guerreiro, É, tá trabalhando? Não, não, não. Eu tô trabalhando porque é comprometimento meu. Graças a Deus. Nunca precisei trabalhar por ser ano eleitoral. Todos os dias, pra mim, é o mesmo dia. Todos os anos é o mesmo ano. O compromisso, ele nunca acaba. Ele só aumenta ainda mais. Essa é a grande verdade. Vou finalizar o mandato que não é meu, que é do povo. Então, vou encerrar aí os quatro anos, se Deus assim me der vida. Né? Então, eu tenho um compromisso com Três Lagoas, e vocês podem ter certeza. E vou cumprir ele. Tá certo, prefeito. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Obrigada pelas informações, né? Lançando obras e aproveitando, falando um pouquinho de política, é claro, né? Os secretários deixaram o cargo. Não teria como a gente não perguntar para o prefeito sobre a saída desses secretários, que é natural nesse período de eleição. Os secretários deixam porque têm as suas pretensões, e, conforme o prefeito disse, já tem as pessoas que vão ocupar os cargos no lugar desses secretários que estão deixando a pasta. Obrigada, prefeito. Obrigada, viu, Flávio?